O sócio de uma rede de supermercados no Distrito Federal, beneficiada em suposto esquema de sonegação, continua com bens sequestrados. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o provimento ao recurso especial de empresário indiciado sob a suspeita inicial de participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Nas investigações, Hélio Félix Palazzo foi apontado como um dos mentores dos crimes que teriam sido cometidos por intermédio de empresas de fachada, que assumiriam a condição de responsáveis pelo recolhimento de tributos, isentando supermercados da rede do pagamento de ICMS sobre as mercadorias adquiridas. O sequestro de ativos financeiros foi determinado em julho de 2018. A Justiça rejeitou a denúncia em relação ao crime tributário e a lavagem de capitais, ficando a ação penal restrita à acusação de integrar organização criminosa, voltada para a prática de vários crimes, inclusive tributários. Após a rejeição parcial da denúncia, a defesa requereu o levantamento do sequestro de valores. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido, considerando que para o sequestro com base no Decreto-Lei 3.240, de 1941, basta haver indício da responsabilidade do investigado por delitos que causem prejuízo ao Estado. No recurso especial ao STJ, a defesa alegou que, não tendo sido imputado crime contra a Fazenda Pública, não se poderia falar em ressarcimento ao erário. O ministro, relator Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que, conforme anotado pelo Tribunal de Justiça do DF, a lei não exige que o delito supostamente praticado tenha como vítima direta e imediata a Fazenda Pública, mas basta, isso sim, que a conduta cause prejuízo ao ente público. O ministro considerou também não haver ofensa ao artigo 1º do Decreto-Lei, uma vez que o sequestro de bens está devidamente motivado na suposta supressão de volumosas quantias de tributos contra a Fazenda Pública do DF, praticada pela organização criminosa da qual o recorrente supostamente participava, como descrito na denúncia. Desta forma, observou Reinaldo Soares da Fonseca, no caso julgado, revela-se legítimo alargamento do prazo, uma vez que se trata de procedimento investigatório complexo que apura diversos crimes de particular elucidação, com dificultosa colheita e análise de todos os elementos probatórios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto